Olá pessoal do nosso canal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal, o canal da ErvaMate, Pontaneiro Rio, né? E hoje, antes de entrar no vídeo, hoje vai ter um fightzinho, como eu costumo dizer, mas vocês sabem que não é fight, né? Vocês sabem que aqui a gente tenta analisar as ervas, como elas se comportam em determinadas situações, né gente? Então, hoje vai ser um fightzinho legal, vai ser da hora, vai ser gostoso. E, sempre lembrando, eu sou sempre imparcial no que eu falo aqui, gente. Eu provo e falo, ó, tá ótimo, tá legal, tá harmonioso, tá gostoso. Se não tiver, eu vou falar também, ó, não ficou legal, não ficou legal nessa guampa. Por quê? Porque a gente testa aqui, aqui a gente vai testando as ervas, né, nas guampas, em cuia, né, preparada para tereré, que, se você aí, do outro lado, não sabe o que é, cuia, tereré, não tá assistindo meus vídeos e não tá entrando no canal todo dia às 5 da tarde, hein, gente? Entra aí no canal, faça a maratona Pontaneiro Rio, que você vai entender o que eu tô falando. Bom, antes de entrar nesse fightzinho, digamos assim, vamos ver como a erva se comporta, né, em duas guampas diferentes, né, e espero que elas se comportem bem, a gente não precisa bater nelas, né, a gente não vai precisar bater nelas nessa erva, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu não quero bater nessa erva. Eu não sei se é a reformulação dela, eu não sei se ela foi reformulada, eu não sei se foi o sapeto dela, que agora tá melhor, que ela tá melhor, eu não sei. Isso é o meu paladar, gente, meu paladar. De vocês aí, eu não sei. Então, identifique o seu paladar. Bom, mas antes de falar de tudo isso, que eu vou preparar, enquanto eu vou preparando, quando a gente estiver conversando, recadinhos de praxe, gente, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação, deixem seu like, faça a maratona Pontaneiro Rio, faça a maratona Tereré Pontaneiro, certo? Todo dia, aqui, às 5 da tarde, tem vídeo novo pra você, com informações novas, com tudo novo pra você. Então, entra aqui, se você não quer se inscrever, se você não quer deixar o seu like, se você não quer fazer nada disso. Então, todo dia, às 5, 5 e pouco da tarde, entra aqui no canal, entra aqui no canal, que aí você vai ver que tem um vídeo novo pra você, com informações novas, que você não sabia. Porque aqui a gente analisa como a erva se comporta nas guampas, com determinadas guampas, com determinadas bombas e tudo mais. A gente tenta analisar. Eu falo fight, mas é, fight, fight é um modo de falar, gente. Nunca vai ser um fight, né? Nunca vai ter briga entre guampa, entre erva, entre nada, né? Erva é pro seu paladar, né, gente? Erva gostosa é aquela que o seu paladar gosta, né? O seu paladar aceita. Dar esses recadinhos, vamos para uns recadinhos legais, que eu chamo assim, né? Lá pro grupo do Tereré Pantaneiro, do WhatsApp, eu quero mandar um salve especial para Rogério, Gerson, Ranieri, Carlos, João Paulo, de Ubaúna, Paraná, João, Anderson, Júnior do Tereré Sem Frescura, Felipe, Manuel Vaz, que é dono do canal Tereré Pantaneiro e é dono do grupo Tereré Pantaneiro, pro Marcos e pro nosso amigo David, pro nosso amigo David. Por que, ó, o Adalmarco, mas como assim, amigo David? David! Tereré Londrina! Quem não conhece Tereré Londrina, né, gente? Tereré Londrina, loja especializada para Tereré. Não sei se é pra chimarrão também, porém, é só entrar lá no grupo e perguntar pra ele. E um recadinho legal pra caramba, se você colocar, se você entrar lá no grupo, tem todos os links aqui na descrição de qualquer vídeo meu, tem os links, né, na descrição do vídeo. Então, entre lá no grupo, se você entrar lá no grupo, colocar hashtag VimPeloYouTube, PantaneiroRio, e conversar com o David, do Tereré Londrina, você vai ter desconto, conversa lá, desenrola com ele que você vai ter desconto, hein, gente? Então, presta atenção nessas dicas, gente. Bom, então agora partindo pro vídeo, tá, agora com esses recadinhos dados, de boa, né? Bora partir pro vídeo? Bora partir pro vídeo. Ah, Adalberto, que parte vai ser esse? Como que você vai... Como que nós vamos analisar? Porque não sou só eu que analiso, gente. Vamos ser sinceros? Não sou só eu que analiso. É você aí de casa também. Você aí também pode fazer, pode analisar também. Primeiro nós vamos pegar o Paulo Santo com uma bomba longa de nox, certo? E aí, o Paulo Santo Antônio, a minha já tá acabando, eu preciso comprar mais. Eu preciso comprar mais erva. Gente, é até... É até... É até... É até se aquele ler de falar isso, eu preciso comprar mais erva. Então, vamos lá, vamos colocar aqui no Paulo Santo e na guampa trabalhada, né, gente? Por que a guampa de chifre trabalhada? O que que tem demais numa guampa de chifre trabalhada? Gente, a guampa de chifre trabalhada e a guampa de chifre lisa, tem... Existem diferenças. Existem sutis, mas existem. Mas você vai fazer só a erva, não. Santo Antônio é com burrito. Porque agora, agora, às 5 da tarde, 5 e pouquinho da tarde, gente, não é gostoso de dar uma relaxada e tal, de boa? Então, é legal colocar um burrito, né, gente? Vocês não tão me vendo aí, porque eu tô colocando um burrito aqui na guampa. Então, eu tô preparando aqui. Eu tô preparando o fight. Estamos preparando o fight. Gente. Então, tá aqui, ó. O pão santo, né, já com o burrito e com a erva, Santo Antônio. E agora vamos só dar uma mexida assim mesmo com a bomba, né? Colocar aqui a bomba, agora acertar a bomba, né? Lógico. Óbvio. E água no ternas, né, gente? Água no ternas. Água no nosso mate. Senão, não vale, né, gente? Bom, a mesma coisa eu vou fazer com a bomba trabalhada aqui. Que diferença tem? Ah, e com uma bomba pesada. Não vou fazer com bomba longa hoje. Vou fazer com bomba pesada. E curta. Pra essa bomba aqui, a bomba é curta. Então, vamos ver como se comporta. Sim, as duas são de nox? Sim, as duas são de nox. Porém, os materiais são diferentes, né? Um é chifre e o outro é... O outro é palo santo, né, gente? O outro é madeira, né? Então, palo santo, uma madeira especial, né? Até pra matear, se não me engano. Se não me engano, ela foi feita até pra... Mais pra matear do que pra qualquer outra coisa. Que mix delicioso, gente. Divina esse mix, gente. Divina o mix do palo santo. Você sente tantos os sabores, mais o sabor do palo santo. Mas, Ana Alberto, como assim? Vou sentir esse sabor de madeira? Essa madeira é especial, gente. Essa madeira é especial. Então, se você sentir o sabor... Se você curar legal e sentir o sabor da madeira, não tem problema nenhum. Você também vai gostar. E aqui, uma bomba de chifre, só que trabalhada, né, gente? É trabalhada. E com uma bomba curta de nox, né? Pesada. Hum! Deu diferença? Deu diferença? Porém, a harmonia continua a mesma. Por que que deu diferença? Porque essa aqui é feita de chifre, né, gente? E a outra é feita de madeira, né? Hum! Sente bastante a presença da erva. Eu não sei se essa erva foi reformulada, porque agora você sente bem a presença da erva, santo Antônio. Estou dando a minha opinião. Imparcial, gente. Mas você sente bem o sabor da erva. Bate. Quem já tomou burrito aí, e sabe, e conhece o gosto do burrito, que ele dá uma relaxada. E agora, às 5 da tarde, gente... Mas é melhor que um burrito, né? na erva que você quer. Eu nunca vou cansar de falar aqui, gente. Muita gente corre atrás da... Ah! A erva que tem... Que o burrito já vem misturado. Gente, você pode misturar burrito em qualquer... Em qualquer erva. Bate. Hum! Basta você comprar um burrito separado. Burrito não é caro, rende pra caramba. Né? Que burrito você não coloca... Burrito você não coloca... Burrito você não coloca... Como você coloca a erva? Você vai colocar o burrito... Hum... Pouca quantidade, porque o burrito tem várias propriedades que é gostosa, é legal, é gostoso de matear, tal. Mas ele tem algumas propriedades que... Se você tomar demais, né? Se você colocar muito burrito, aí ele pode dar algumas complicações de você, né? Complicação é assim. O que eu digo? Você pode ter uma diarreia, por exemplo. Né? Porque o burrito é muito mais digestivo, né? E relaxante. Então, não é que você vai dormir demais. Não. Você não vai desmaiar com o burrito. Você não vai ficar... Apenas você vai ter um... O seu organismo que tá acostumado com um tipo de erva, ou assim, matear sem burrito e tal, você vai sentir que o burrito faz uma diferença legal e tal. Aham. Um outro vídeo eu virei me explicando só sobre...